A criação da categoria é o primeiro passo antes da criação do questionário. Uma categoria é como uma pasta que contém as questões que você vai criar sobre um determinado tema. Então, para criar categoria, você vai no bloco Administração, Administração do curso, em Banco de Questões, clique em Categorias. Como é possível ver, já tem uma categoria definida, um padrão, e o que a gente vai fazer agora é adicionar novas categorias. Bom, eu vou criar uma categoria nova, que é referente a uma atividade de questionário que eu vou realizar durante a disciplina. Então, vou clicar em Atividade 1. A categoria PAI vai ser a padrão, ou eu posso colocar como início, tanto faz. Pronto, está criado. Posso criar também uma para a prova. Agora, dentro de cada categoria, eu posso criar uma subcategoria. Isso vai ajudar a organizar melhor as questões que eu for criar, e também vai possibilitar que eu selecione uma quantidade específica de questões e gere aleatoriamente durante a aplicação do questionário. Então, vamos colocar, por exemplo, Tema 1, dentro de Atividade 1. E Tema 2. Aí aqui eu seleciono quem é o PAI, Atividade 1. O que significa? Que eu vou colocar questões sobre um determinado tema dentro dessa categoria Tema 1 e questões sobre outro tema na Tema 2. Caso queira deletar ou mudar a posição da categoria, eu posso utilizar esses ícones aqui ao lado da categoria. Então, não deixe de criar categorias, pois elas facilitam a organização das suas perguntas e também agilizam na realização de sorteios automáticos, caso você deseje. Grande abraço! E aí E aí E aí E aí